A One More já mostrou que produz fones com muita qualidade, como o Piston Buds Pro e o Comfo Buds Pro, que eu já tive a oportunidade de testar e trazer o review aqui no canal. Já chegou aqui pra mim também o lançamento One More Evil, que promete ser o melhor fone que eu já importei. E logo eu vou trazer o review dele, então se inscreve no canal pra você não perder. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre o One More Comfo Buds Mini. Simplesmente o menor fone que eu já testei, que também tem cancelamento de ruído e modo ambiente, você pode personalizar as funções através do aplicativo. De toda forma, é mais um fone muito interessante que está lá na minha tabela comparativa. Essa tabela tem ajudado muito as pessoas a decidirem qual a melhor opção de fone, headphone, caixa de som Bluetooth. Enfim, a opção que mais se encaixa no perfil da pessoa. Acesse ela pelo link aqui da descrição, onde eu também vou deixar os links dos reviews dos produtos que eu mencionei aqui e também pra compra do Comfo Buds Mini na loja oficial da One More. Bom, essa daqui é a caixinha da One More, né? É uma caixinha padrão também, mas muito bem elaborada. Com algumas informações aqui na parte de trás também, mas que eu vou te passar tudo aqui nesse vídeo. Essa daqui é a versão branca, mas tem também na versão preta, tá? Pra quem preferir. Tirar aqui os fones. Aqui embaixo a gente tem esse primeiro cartão, onde tem as informações de garantia, né? Com QR Code que você pode acessar. Aqui também tem o manual dele, né? Bem completo, tem várias línguas. E aqui logo na primeira página já tem também o QR Code pra você baixar o aplicativo da One More pra poder fazer as configurações aí do seu fone. Aqui dentro da caixinha tem também três pares de borrachinhas extras. Como o fone é muito pequeno, é bem importante aí que você faça o teste em todas elas pra ver qual fica mais bem acomodado no seu ouvido. Isso vai ajudar bastante aí na sua usabilidade. E aqui o cabo USB tipo C. E a case dele é bem pequena, né? Muito bonita. Feito de um material de qualidade. É meio áspero aqui, né? Tem um aspecto emborrachado, mas na verdade não é emborrachado. Aqui na parte de baixo a gente tem a entrada de carregamento, que é o USB tipo C. Na parte da frente tem a logo da One More. E o LED aqui que indica como que tá a carga da case. Na parte de trás não tem nada, mas ele suporta carregamento sem fio. Então se você colocar na sua base, ele vai carregar também normalmente, assim como na entrada USB tipo C. Aqui na lateral ele tem um botão, que é utilizado aí pra entrar no modo de pareamento, pra resetar, que eu também vou falar mais na frente. E esse LED que acende, ele vai sempre tá na cor verde, laranja ou vermelho. Onde verde significa que tá com uma carga boa. Laranja por volta de 50%. E se tiver vermelho, você precisa colocar pra carregar, porque a carga está baixa. Pra ver quantos por cento que tá a carga da case e também dos fones, no aplicativo ele te mostra lá o percentual real. E falando em carregamento, ele suporta o carregamento rápido. Ou seja, se os fones estiverem totalmente zerados e você colocar dentro da case, fechar a case, com 5 minutos ele já vai te entregar aí uma hora de autonomia. E os fones são muito bonitos, como eu falei, eles são muito pequenos, né? Tem o mesmo material aqui da case, né? Um aspecto muito bom, um aspecto premium, né? Aqui ele tem só a logo da One More e um LEDzinho que vai indicar se ele tá no modo de pareamento, se ele já tá carregado. Aqui na parte de trás ele tem os sensores de detecção de uso. E um microfone aqui na parte de baixo. E eu acredito que aqui nesse furo também seja outro microfone, tá? E apesar dos fones serem bem pequenos, né? Eles têm uma autonomia aí de 5 horas, se você utilizar com cancelamento de ruído ligado. E 20 horas totais, contando com a carga da case. Agora se você desligar um ANC, essa autonomia sobe pra 6 horas e 24 horas totais. Mas é claro, sempre contando aí que você tá utilizando ele numa média de 50% do volume. E os fones tem o protocolo IPX5, o que vai resistir aí a respingos d'água sem problema. Você vai poder treinar até uma chuva leve, não vai ter problema nenhum com esses fones. Eu gostei demais desses fones nos ouvidos, né? Eles são muito pequenos, os menores que eu já testei. Então ficam bem acomodados e discretos. O material liso e as curvas dele deixam ele muito confortáveis. Além disso, a fixação também é excelente, principalmente se você utilizar a borrachinha correta pro seu ouvido. O Bluetooth dele é o 5.2, pra você conectar basta você abrir a case que ele já vai aparecer lá no seu celular, já vai entrar no modo de pareamento. Então você clica e conecta no Bluetooth único dele, que vai ser o One More Comfo Buds Mini. E ele já vai funcionar perfeitamente, tanto pra utilizar individualmente, quanto nos dois lados ao mesmo tempo. E se por acaso você tiver algum problema de conexão, basta colocar eles dentro da case. Você segura o botão pressionado por 8 segundos, que ele vai limpar as conexões e resetar os fones. E se não aparecer também, você pode clicar 3 vezes no botão da case, que ele já vai entrar no modo de pareamento e aparecer no seu celular pra conectar. Bom, e agora falando das funções, como eu falei, ele tem aqui a detecção de uso, então quando você tirar os fones do ouvido, ele vai pausar. Quando você coloca novamente, ele vai dar play. Se você tocar uma vez aqui, ele não faz nada. Até porque eles são muito pequenos, então se um toque fizesse alguma coisa, ele iria ser acionado toda vez que você mexer nos fones pra fazer algum ajuste. Então, um toque não faz nada, dois toques, ele atende e encerra a ligação. E se você segurar por um segundo e meio, ele ativa o modo ANC e alterna aí entre o modo ambiente ou o modo normal também. As outras funções são configuráveis, né? E nós vamos analisar agora aqui no aplicativo da One More. E pra baixar, como eu falei, você aponta a câmera aí pro QR Code do manual. E ele vai direcionar já pra esse aplicativo aqui, que é o aplicativo correto. E você vai ver exatamente o que eu vou te mostrar aqui agora. Então, depois que você conectar os fones no celular, você abre o aplicativo e você vai ver essa tela aqui. E outra informação que eu esqueci de passar é que ele também tá disponível na cor vermelha, tá? Abriu o aplicativo aqui e vi as opções branco, preto e vermelho, beleza? Bom, aqui ele já te mostra como que tá a carga de cada fone, né? 100% dos dois lados, 60% aqui da case. Aqui na parte de cima, ele tem esse Smart Burn-In aqui. É como se ele tivesse que fazer um aquecimento nos fones, né? E se você ativar ele aqui, ele vai demorar por volta de 11, 12 horas pra fazer isso. E eu não fiz isso, né? Eu não tive como esperar todo esse tempo. Mas ele diz aí que ele faz uma espécie de aquecimento e acaba melhorando os fones. Aqui tem outras opções aqui pra poder contactar, as opções de cores e informações do aplicativo. Beleza, aqui a gente tem as opções de cancelamento de ruído, eu já vou te falar mais na frente. Aqui a gente tem o Smart Playback, que é justamente essa função de você tirar os fones do ouvido. Ele pausar e quando você coloca, ele dá play novamente. Você pode desabilitar, você pode colocar pra ele pausar automaticamente e dar play. Ou simplesmente pausar, quando você voltar ele pra dentro do ouvido, ele não vai dar play. Tem aqui as funções de configuração, né? Onde você consegue configurar os dois toques e os três toques de cada lado. Você vai ver aqui que as opções são as mesmas, né? Você pode colocar tanto passar pra próxima música, música anterior, aumentar e diminuir o volume. E ativar e desativar a Siri. E é claro, o play e o pause, beleza? Você configura da forma que você quiser. Voltando aqui, ele tem aqui a opção do Sound ID, que é onde ele vai identificar qual que é o perfil de música que você mais gosta, né? Ele vai fazer um teste A, B aqui, ó. Se a gente começar, ele vai sempre te mostrar um som. E você vai ter que falar qual que é o melhor. Se você preferir o som no modo A ou no modo B. E aí ele vai criando o perfil pra você. Aqui, a gente tem a opção de dormir, né? Que é onde ele vai ter algumas opções de sono aqui, né? Você pode excluir também as que você não gosta. Então, você pode passar pra próxima aqui. E ele vai ter algumas opções de sons que ele vai ficar emitindo enquanto você dorme. Você pode escolher aqui em quanto tempo ele vai parar de emitir esse som, né? Não, coloca aqui 30 minutos, que em 30 minutos eu durmo. E pronto, ele vai parar de emitir e eu vou continuar dormindo tranquilamente. Voltando aqui. Tem que pausar ele primeiro. Pausei. Beleza. A gente tem aqui também a opção de atualizar o firmware, né? No caso, ele tá aqui com a última atualização. E também o guia rápido, né? Que ele mostra aqui as informações pra você escolher qual que é a borrachinha correta. Como colocar nos ouvidos. Os dois toques pra dar play ou pause. Mas é claro, você pode configurar. Ele vai te mostrando aqui algumas informações de guia rápido. Beleza? E agora passando aqui pro ANC. Ele tá aqui no modo desligado. Vamos ver se ele vai ativar. Não vai. Eu preciso colocar os fones no ouvido. Então, eu tô colocando aqui. Vamos ver se eu colocar só um. Ele deixa. Não deixa também. Vou colocar os dois fones no ouvido. E agora eu vou ativar aqui o ANC. Bom, ele não tava deixando eu ativar o ANC porque eu tava gravando a tela do celular, né? Então, agora vai ficar somente aqui nessa tela mesmo pra você ver. Mas aqui é simples, né? Simplesmente ativando aqui o ANC que pode ser ativado também através dos fones. Ele vai ter aqui três modos. O Strong, o Mild e o WNR. E esse aqui é o cancelamento de ruído ativo dele, né? Que reduz os ruídos do ambiente e também é ótimo, tá? Ele tem um nível excelente. É melhor do que os outros fones do topo lá da minha tabela comparativa, como o Apollo Bold, o Huawei Free Buds Pro. Por causa desse nível alto de cancelamento de ruído e também porque ele tem pouco barulho de vento quando utilizado aqui no modo Strong e no modo Mild, tá? Que deveria ter alguma diferença, mas na verdade eu não percebi uma diferença significativa entre eles na questão da redução do ruído. Ele até muda um pouco o que você tá ouvindo, mas em questão de redução de ruído eu não consegui perceber tanta diferença assim. Agora, se você colocar aqui no WNR, ele continuou extremamente eficiente, tá? Impedindo completamente o barulho de vento. Que essa aqui é a opção que cancela todo o barulho de vento que bate nos ouvidos. Mas é claro que ele também reduz um pouco da eficiência da redução de ruídos normais, tá? Mas continua ótimo do mesmo jeito. Ou seja, em questão de ANC, eu achei ele exatamente igual ao One More Piston Buds Pro. Por isso que os dois agora são os fones com o melhor ANC que eu já testei até hoje, tá? E vindo aqui agora pro modo transparente, que é o modo ambiente, né? Não tem uma outra opção, né? Como aqui tem três opções. Aqui no modo transparente, é apenas esse modo aqui, padrão mesmo. E nesse caso, ele é melhor do que o Piston Buds, tá? Porque dá pra ouvir tudo ao seu redor. Você ouve as pessoas, os barulhos ao redor, tudo sem problemas. E não tem bloqueio dos fones, como eu senti lá no Piston Buds Pro. Mas ele continua com muito barulho de vento também, tá? Mas por causa dessa melhor transparência, eu achei ele um pouco melhor do que o Piston Buds. Em questão da qualidade de som, eu testei ele primeiro sem fazer a personalização do Sound ID. E eu achei ele um fone bem neutro, né? Um som mais aberto, com médios e agudos bem claros e vozes claras também. Tem um grave legal, só que menos encorpado que os fones que eu geralmente gosto. E eu ainda achei também que faltou uma certa suavidade nos graves. O volume dele é ok, não é muito alto. Então, quem gosta de um som mais alto, pode se decepcionar um pouco com ele, tá? No meu caso, sem o meu perfil do Sound ID, eu achei melhor. É uma pena que ele não tenha as outras opções de equalização, né? Porque poderia melhorar um pouco mais essa questão dos graves que eu comentei. Bom, os fones em si são excelentes, tá? Os recursos funcionam muito bem, ele tem uma ótima qualidade de conexão e o aplicativo da One More funciona muito bem. Pra mim, faltou apenas a questão da equalização, né? Como eu comentei. Fora que o Sound ID, que no meu caso, não melhorou muito o som, tá? Mas seria o caso de rodar mais testes até que ele encontre um perfil melhor pra mim. Mas, de todo jeito, eu esperava mais em questão de graves e até volume. Acabou que me decepcionou um pouco, tá? Igual o microfone dele, que eu também achei meio abafado, principalmente durante as simulações dos lugares mais ruidosos. Mas, em questão de ANC, não precisa nem falar nada, né? É sensacional. Mas eu queria saber a opinião de mais pessoas que testaram esses fones. Manda aqui nos comentários o que vocês acharam, se recomendam. E, é claro, se também o perfil do Sound ID ficou bom pra você, beleza? Então é isso. Se inscreve aqui no canal que logo eu vou postar o review do fone mais top da One More. E, provavelmente, o mais top que eu já testei até hoje. O One More Evil. Não esquece de curtir esse vídeo. E, pra finalizar, olha só como que é o delay dele em vídeos e jogos. Historicamente, isso. E, se você botar dinheiro hoje, vai ter essa valorização até o ano que vem. Vai tendo que a bolsa vai subir 10%. Vai tendo que a bolsa vai cair 20%. Depois, ela vai lá e sobe 30%. E, assim vai. E, se você botar dinheiro hoje, vai ter essa valorização até o ano que vem.